Música Ei jovem, você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar do zero o passo a passo para você poder desenhar igual a um profissional? Mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar? Então clica agora no link que está na descrição desse vídeo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 1, fight! Yes! You win! Perfect! Round 2, fight! You win! Perfect! You win! You win! Round 1, fight! You win! You win! Perfect! Round 2, fight! O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Round 1, fight! Round 2, 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 fight! Yes! Round 2, fight! Yes! You win! Round 2, fight! Round 3, fight! Round 3, fight! Round 3, fight! You win! You win! Round 1, fight! You win! Round 2, fight! You win! You win! You win! You win! You win! You win! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?